Ah, Domingão! Dia de ir para o parque da cidade aproveitar com a família, fazer exercício físico, namorar tomando uma aguinha de coco. E se isso puder ficar ainda melhor? E ficou! Quem foi ao parque ontem foi surpreendido com a apresentação de maracatu do grupo de maracatu de Jundiaí, que reúne várias gerações. As mulheres dançavam em baladas ao som contagiante da percussão e dos ganzás, característicos da música de origem africana. Logo depois, teve a apresentação de rap com Alexandre R.E., que botou o pessoal para dançar. Ok, vamos dar uma voltinha pelo local e, opa, gente de ponta cabeça? Isso mesmo, é o pessoal do grupo performático EOS e suas intervenções artísticas. E claro, não podia faltar a criançada. E olha o que teve para se divertir nesse calorão. Futebol de sabão, a farra estava armada. Tudo para comemorar o aniversário de 360 anos de Jundiaí. Melhor clima impossível.